É na sombra de uma nova vaga de Covid-19 que arranca em Madrid a 24ª Assembleia Geral da Organização Mundial do Turismo. É a primeira reunião magna da Agência das Nações Unidas desde que foi declarada a pandemia e constitui por si um desafio. Na capital espanhola estão mais de mil delegados de 135 países. Face ao clima de incerteza, a organização quer aprovar um código que devolva confiança aos viajantes. A Alice Gomes Alapone, perita jurídica da agência, explica que a ideia é dar garantias a quem perante o Encerramento Generalizado das Fronteiras se encontra encurralado num país diferente e definir os termos de assistência básica que terão direito a receber, que tipo de assistência, em que condições, quem é responsável pela prestação de assistência básica, governam empresas, como se coordenam para assegurar que os turistas não ficam numa situação precária. A Covid-19, já se sabe, vai dominar a agenda do encontro, mas a Organização Mundial do Turismo mantém na mesa os objetivos de médio e longo prazo, quer desenhar um turismo mais sustentável. A vice-ministra grega do turismo não esconde a vontade de conhecer quais são as novas tendências para os viajantes e perceber o que querem fazer depois da pandemia. A Sofia Zakaraki sabe que o chamado turismo lento, um modelo em que o viajante explora a natureza e evita montidões, tem estado a crescer e considera que os empresários e os governantes têm de ter isso em conta e fazer políticas competentes que o viabilizam. Políticas que viabilizem o turismo, mas que preservem a biodiversidade e potenciem o desenvolvimento económico e social nos destinos. É o desafio que os 135 países têm em cima da mesa. Para Marcelo Rizzi, diretor de comunicação da Organização Mundial do Turismo, as palavras-chave são sustentabilidade, solidariedade e inclusão, não só social, mas também económica, cultural e ambiental. Este responsável da agência sublinha que a pandemia mostra-nos a profunda pegada social que o turismo tem, com uma cadeia de valor muito alargada. A Organização Mundial do Turismo afirma que o novo encerramento das fronteiras e o cancelamento dos voos de África não são a solução e podem apagar as expectativas de recuperação do turismo para o próximo ano. Insiste-se que devem ser encontradas soluções conjuntas para lidar com as novas variantes. da organização Cristina Ginier, Euronews, Madrid.